Olá galera dicas e pescas como vocês sabem a gente foi fazer um evento lá em Guariba no pesqueiro Itaúna a 428 quilômetros precisamente aqui de São Vicente eu Rivaldo Ribas do canal Dicas e Pescas e mais a equipe do Pesca BR Adventure onde eu também sou da equipe e também o pessoal do Pesca em Família do Roliver que estava com a esposa e os dois filhos então a gente foi pra lá foi fazer um grande evento a gente teve entrevistas entrega de prêmios tá brindes para o pessoal tá tanto até o pessoal do pesqueiro Itaúna o Gustavo também a gente sorteou duas 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 estadias tá no pesqueiro também foi foi muito legal foi super construtivo que a gente fez lá e muita diversão tá gente a gente foi para fazer cobrir o evento a gente não ia nem pescar mas a vontade foi tanto que a gente acabou pescando tá inclusive as mulher a mulherada nossas esposas também aproveitaram e pescaram lá com a gente também ok mais uma coisa que eu queria agradecer também ao pessoal da captura por ter enviado as nossas camisas tá o pessoal da TNT que também enviou brindes e camisas para nós e a captura também é está se propondo a fazer mais duas camisas onde a gente também já sorteou o pessoal vai receber tá é mais uma coisa gente hoje eu vou fazer é esse esse vídeo na íntegra então vocês vão ver tudo o que aconteceu lá tá e depois com o tempo eu vou colocando em partes para o pessoal ficar vendo aí aos pouquinhos o que aconteceu lá de de no evento tá mas pessoal foi muito muito 10 lugar que eu aconselho você ir tá o pesqueiro Itaúna pessoal muito gente fina tá pessoal de primeira linha tá um ambiente familiar pode levar sua mulher pode levar seus filhos é um lugar que você pode soltar a criançada que não tem problema nenhum pessoal também muito competente tá agradecer muito aí a paciência pessoal muito competente eles vão nos lagos atender todo pescador a pessoa que tiver dúvida aí também vai lá ajuda o Felipe ajuda outro cara também mandar um grande abraço tá é agradecer todos os patrocinadores que ajudaram a gente a fazer esse evento tá com brindes com promoções ajudando a gente a fazer tudo tá é que mais gente é tanta gente para agradecer ao Jonas Eduardo que é criador do site o cara que construiu o site todinho merece o nosso obrigado tá muito legal Jonas valeu abração tá gente é o pessoal todo é tanta gente cara eu vou só dizer para vocês assistam porque tá muito legal muito legal mesmo e vale a pena conferir tá então vamos as imagens tá que foi muito legal tá muito legal mesmo vamos lá olá e e e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oliver, do Pesca em Família, que é uma das coisas que eu recomendo para todo mundo. Venha pescar com a sua família. Faça do seu filho um pescador, um estudante. Ok? Alguma coisa lá? Eu tenho que agradecer a vocês, agradecer o site de vocês, a BR de Venture, a equipe TNT. Nós estamos aqui no Pesqueribiona, um lugar maravilhoso. Itaúna. Itaúna, desculpa. E com certeza a gente vai fazer uma grande pescaria para mostrar peixe na linha para vocês. Vocês já viram, já saíram dois. Hoje vai sair o restante. Então vamos lá. Nosso grande amigo, colaborador, administrador também do site, Rivaldo Ribas. Beleza. Com as suas dicas, com as suas técnicas. Especialista em bycast, mas mais na linha de mar. Ok? Está chegando agora, começando a conhecer o que é pesqueiro. Vai se adaptar tranquilo, porque tem muita bagagem na vida de pescaria. Não esqueçam disso. Falou parceirão. Maravilha. Fábio Gulhotti, meu filho, ok? Também no site, no Pesca BR de Venture, ele vai ser o coordenador e chefe da equipe de pesca que ele vai começar a montar a partir da semana que vem. Quem quiser, entre em contato com ele no Facebook, pela inbox. E diga qual a sua pretensão para ser pescador junto com a gente. Ok? Teu currículo, o que vocês sabem, o que vocês têm a propor. E para a gente ver se vocês se encaixam na filosofia do site e vêm participar com a gente. E mesmo que não seja da equipe, as portas vão estar sempre abertas para todo mundo. Ok? Cada evento nosso, promoções, brindes. Para trás. Vai ficar um negócio bem legal. Bem legal. Nós vamos fazer uma integração como essa, dos dois sites. E nós vamos mudar esse mundo da pesca. Vamos mudar essa filosofia que nós somos concorrentes. Não somos. Nós estamos aqui para ser amigos. Com fraternização, embora. Se embora pescar, galera. Vamos nessa. Nós estamos no pesqueiro Itaúna, em Guariba. Nós estamos a 40 quilômetros de Matão ou de Ribeirão Preto. Tanto faz vim pela Anhanguera como pela Washington Luiz. Ok? Um pesqueiro extremamente família. Super tranquilo. As acomodações boas. Pesqueiro. Pousada. Não tem piscina ainda. Está em pleno crescimento. Está com obras para todo lado. Que nós vamos mostrar depois para vocês. Em vídeo. E agora é a vez do Revaldo. Diga meu querido. Beleza. Francisco. É um grande prazer estar fazendo parte dessa equipe Pesca BR. O Dicas de Pesca continua. Mas a gente vai fazendo aqui a parceria. Para a gente poder ampliar o site. E a gente já vai de antemão falando sobre a promoção. O Luciano Sobral foi o grande vencedor. Todo mundo sabe. Que a gente divulgou. Ele falou que estaria aqui com a gente. Só que aconteceu algum imprevisto. Veio avisar em cima da hora para a gente que não poderia vir. As regras. Todos os administradores foram feitos. Inclusive o pessoal do patrocínio também cobrou. Então a gente vai fazer o que? Não vamos enviar os prêmios para ele. Não dá para enviar a diária. Exatamente. O que ele tinha que ganhar era para receber aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. A caixa de isca a gente vai sortear para alguns pescadores que estão aqui. A camisa também. Depois a gente vai mandar sulcar o nome do ganhador do sorteado. A diária também. A diária ele ganha. A diária também. Algum pescador aqui vai ganhar também. Quer dizer, vai acabar ganhando alguém. Então vai ser felicitado aí. Três ganhadores. Três do que seria para ele. Três pessoas serão sorteadas. E vai dividir esse prêmio aqui. Fora que hoje no pesqueiro também tem brindes. A gente vai distribuir brindes aqui para o pessoal da captura. Captura. Nós vamos distribuir duas camisetas. Nós vamos distribuir engate rápido, snap, giradores da Glico e snap. Nós estamos distribuindo camarões da TNT. Um sucesso, hein, gente. Fizemos o teste. Cinco horas numa temperatura de 34 graus. Sensação térmica de 38 graus. Não deu deformidade nenhuma. O material é show. Top. Pode comprar que você não vai se arrepender. Exatamente. E a TNT está com uma coisa nova agora. Vocês viram no Facebook, se não viram, pode ir e ver. TNT incentivando a juventude. Exatamente. E nós vamos começar uma campanha junto ao Rafael. Rafael, essa eu vou te cobrar. Nós vamos começar a campanha TNT incentivando a garotada. Tirar a molecada da rua, botar para pescar. Para vir junto com os pais, para ele fazer a camiseta, para a gente entregar para umas crianças. E vamos para lá, galera. Vamos juntar. Cada evento nosso vai sempre vir um ganhador. E sempre vai ter um brinde. E para o resto do pessoal, sempre vai ter algum presentinho. Pesca BR não esquece de ninguém. Sejam bem-vindos. A gente o que quer? Nós, humanos, nós temos um sentimento. O pesca, ele tem o sentimento dele. Tem a filosofia dele. Que é o que? Integrar, agradar e confraternizar. Essa é a nossa filosofia principal. A gente ensina um pouco do nosso conhecimento. Ok? Mas vamos trocar informação. Eu quero não só o Rivaldo passando as dicas. Eu quero que os pescadores mais velhos passem as dicas para os mais novos. E os mais novos para os iniciantes. E uma sequência lógica. E nós vamos continuar e começar até onde for. Porque nós somos de passagem. O site vai ser eterno. Porque sempre vai ter algum administrador que vai me substituir. Que vai substituir o Rivaldo. Mas que vai ter uma continuidade. Ok? E isso vai ficar para o legado da pesca. E junto com o Roliva. Que hoje nós estamos fazendo essa brincadeira junto com o Pesca em Família. Para mostrar que todo mundo pode ser amigo. E deve ser amigo. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Porque no mundo da pesca galera. Vocês só entendem uma coisa. A vedete não sou eu. Francisco Neto. Não é o rival do Rivaldo. Não é o Roliva Sal. Do Pesca em Família. Não é o pescador. A vedete está aqui dentro da água. São os peixes. E o melhor da pesca está aqui. Pesca BR de Venturi. Onde o pescador é apenas um mero coadjuvante. Porque as estrelas estão no lado. Então vamos pescar? Simbora. Vamos pescar. Está na hora. Vamos embora. Você passa água aí? Simbora. Ele vai chegar aqui e vai embora de novo. Ele vai para lá. Olha onde ele vai. Ele sabe até onde está o... Toda hora está saindo o peixe. Ele vai chegar lá. Agora ele pegou dois assuntos. Vixe. Ele quer. É a madeira aqui. Agora. Vem. Vem. Está no Paçaguá. Está no Paçaguá. Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho do bicho. Está tremendo, cara. Coitado. Vai. Tem força. Olha só. Pesqueiro Itaúna. Vem para cá. Chega aqui, Gustavo. Vem cá. Pesqueiro Itaúna. Não deu nem tempo de se tocar. Parece que a B&R fazendo evento aqui. O nome do campeão? Murilo. Olha o Murilo pegando um belo peixe aqui no pesqueiro Itaúna. Beleza? Briga boa na seta. Vem para cá. Vem. Vem para cá. Vem para cá. Olha só. Ali tem alguém aqui já? Já tirou a foto? Já tirou? Já. Então vai lá. Sempre fizeram por isso. O bicho não caiu. Entendeu? Valeu, Murilo. Valeu. Pesqueiro Itaúna. Mais um. Não dá tempo nem de se trocar aqui, hein? Você vai pensar em almoçar e esquece, né? Aí, tá aí. Aí, tá aí. Tá bom. A hora que ele estiver vindo, você tem que ir com a vara para trás, tá? O que ele estiver para cá. O louco, gente. Dá um olhê, sofredor. Foi embora lá para o meio, ó. Ah, só panela, né? Não. Passa água e o peixe não coube aqui. Só é. Só passa água grande. Ele coube, mas eu estou te falando. Dá um grado. Essa explosão perto do aerador, ó. É. Olha lá, ó. Peixe subindo na selva ao lado do aerador. É a coisa que eu percebi aqui quando eles estavam jogando. Já subia na hora, entendeu? Tem aquele negócio de bagulho boiando, sabe? A ração boiando, até... Até o peixe resolver. Acabou a ração, mas... É. Tá delícia. Vem, vem, vem. Nossa, tá lindo. Olha a foto, filho. Saiu? Saiu. Não tá andando igual do rapaz. Não, mas tá bom. Tá lindo. Vai que peça, senhor. Onde eu te peguei, eu peguei a bateria. Daí, né? Tá indo? Tá indo? Tá. Olha, ó. Deixa eu olhar pra cá. Deixa eu deixar aí. Aí, aí. Vai. Mais no... Vai. Ae, a joelha, a joelha, a joelha, a joelha, a joelha. Ae, ae, ae. Mais um no pescoço Itaúna. Beleza? Vou soltar, vou soltar. Deixa eu botar aqui, ver se eu pego nele. Vai. Maravilha. Valeu, Gustavo. Ali ele tá construindo. Ó lá, tá saindo outro lá. Não dá nem... Ah não, quem é que é ali? É outro aí? Vamos lá. Mais um. Mais um. Já soltou até. Já soltou. Grande lá, hein? Galera, boa tarde. Vocês vão, vocês sabem, nos nomes de pesca de Itaúna, região de Ribeirão Preto, em Guariba, 43 quilômetros de Ribeirão, 42 quilômetros de Matal, meio de caminho entre Matal e Ribeirão Preto. Do nosso lado tá Gustavo Bandeira e Quartim, ele é o proprietário e ele vai dar algumas informações pra gente, porque o Itaúna, ele é, não só um pesquero, ele é uma pousada também e ampliação. E ele vai dar alguns detalhes pra gente, em termos de lago, espécies de peixe, tonelagem e um todo sobre essa área, ok? Gustavo, você tem hoje três lados. Sim. Dois pra pesca esportiva. Um pra pesca esportiva e dois pra pesca padrão. Sim. Olá, amigo pescador, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Seja sempre bem-vindo ao Itaúna. Acesse aí pelo Facebook Pesqueiro Itaúna, dá sua curtida lá e comece a acompanhar a gente, tá? Na verdade, nós temos aqui, são sete lagos, a estrutura Itaúna. Como o espaço é bem grande, pra você ser bem atendido, nós estamos utilizando, por enquanto, apenas três lados, né? Aí temos várias opções, como pesca pague, pesca esportiva, no lagão, onde a gente está agora, filmando aqui atrás. Temos aí pirarara até 40 quilos, tambaqui, tambacu, verdões, até 28, 30 quilos. Tem bastante peixe aqui pra você fisgar, tá? É, nosso amigo Rivaldo, Francisco aqui, parceirão, curtindo aqui um dia de pescaria, final de semana. Vem você pra cá também. Temos apartamento, hospedagem, ar-condicionado, churrasqueira na beira do lago. Não dá pra ver aí, depois, mas vamos mostrar. Passa a foto, depois eu mando pra você. Apartamento a cinco metros do lago. Você faz seu churrasquinho, deixa a vara armada, curtir uma pira ali e, de repente, vai pra ação. Tá? Adrenalina na ponta da linha. Vem pro Itaúna, viu? Aproveita também, já aproveita e dá um pulo, dá uma voltinha de pônei, né? Tem um pônei aqui também. Tem um pônei pra você brincar, tem um playground pras crianças. Tem um playground pras crianças. Vocês vão ver depois nos vídeos e nas fotos que o Itaúna, ele tá em ampliação. Vai ver, vocês vão ver muita obra, ok? Ele tá crescendo e quer crescer muito mais. Um detalhe que o Gustavo falou, além da quantidade de peixe, hoje você tem peixe de pônei quantas toneladas? Tá, veja bem, é o seguinte, nós temos pirarara até 40 quilos. Estamos dobrando a quantidade essa semana de pirarara pra você, amigo pescador. Você que gosta de pescar à noite, não tem estrutura, aqui nós temos o apartamento pra você se hospedar, tá? Tambaki, Tambacu, só de 15 a 30 quilos, temos umas 4 toneladas de tamba. Eu não, já perdi, entendeu? De tamba aqui tem mais ou menos 20 toneladas, sendo aqui no lagão 12 toneladas de tamba. Você tá brincando, é muita ação, muita briga na ponta da linha, porque a água aqui é boa. Isso é o bem mais precioso que a gente tem aqui, a água. O peixe torna-se muito brigador, valente, então você vai se dar bem aqui no Itaúna. É só vir conferir aqui, né? Eu só quero dizer que é importante, pessoal. Nós estamos com, ele tem uma água aqui toda de mina. É uma água extremamente pura e isso pode com que o peixe seja extremamente sadio. Um tamba aqui, de 5 quilos aqui, dá um trabalho danado, porque ele não é aquele corpo inchado. Ele é aquele corpo sarado, bruto. O menininho briga e hoje, um de 8 quilos, meu filho pescou, vocês vão ver depois no vídeo, deu trabalho forte, forte. Vocês vão ver vídeos de uns de 13 quilos, vão ver vídeos e tem muito mais, muito mais coisa. Vocês vão ver o volume de ações que se dá aqui no Pesquio. Exatamente. Estou bom. Pesca BR. Uou, fortíssimo de pesca. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Toda sorte. Amém. Que você esteja num crescimento sempre contínuo. O pesqueiro é extremamente familiar. Traga a sua familiar. Equipe, você que é vindo pra cá, venha com a mentalidade seguinte, você vai ser muito bem recebido, mas uma das coisas que o pesqueiro aqui exige é respeito. Exatamente. Porque aqui tem muita, muitas mulheres, muitos casais, crianças, então queiram vir, venham venham fazer uma brincadeira, querem marcar junto com o Pesca e com uma pescaria, a gente vem pra fazer junto com vocês. E também se o pessoal aí que está sempre pronto a servir aqui é diretamente nos lagos aqui com a gente, sabe? E vocês vão ver também no site do Pesca em Família, nosso parceirão que fizemos um vídeo junto dessa vez, um programa junto, daqui a pouco ele conversando com o Gustavo e um programazinho dele show, ok? Como a gente diz no site, sim, bora pescar que o Pesca está esperando a gente. Fica a dica aí pessoal, é isso aí, Pesqueiro Itaúna. Traga a sua família, esse é o nosso diferencial. Tatar você cliente, sempre bem. Vem amigo pescador, vem pro Itaúna, vem. É isso aí, vem pro Itaúna, gente. Seja bem-vindo. Tchau. 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 Pesqueiro Itaúna, vem. Está lá, hein. Está levando os olhos. Pegou, Julio? vamos ver vamos ver Yuri não é força, é jeito força é só na hora de tirar opa está usando que ração Yuri? só na pinga ração na pinga? ó shimai ok 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 Pegou para o lado? Não, roscou na barriga Nada Não, aqui na boca não Roscou na barriga Ei, bichão Pescai litaúna, mais um Mais um Aê Quer ele cate? Cabe ele cate, hein? Aqui, ele cate, peraí O pai fotografou no filme É isso aí, incentiva a pesca, né pai? Trazer a molecada para não ficar na rua, né? Não solta não, que eu vou tentar ver se eu consigo filmar Tava ali no meio, ali ó, mas ninguém acabou de olhar Olha lá, Yuri Pesce bom, hein? Já pegou quantos, Júlia? De grandão, eu acho que pegou uns seis Não, contando tudo, vai Todos os peixes, vai Todos os peixes que você pegou hoje Ah, todos, acho que dão uns 18 Por aí Hoje? É Dezoito peixe? Teu pai pegou quantos? Por aí nem pescou Por aí Pescai linda não serva para ele Tava aqui no local Pode É Já? Pô, vocês não vão me dar sossego mesmo, hein? Calma aí que eu já vou aí Vamos ver E o Yuri também está dando trabalho aqui, ó Olha lá Ah, eu me dei para você Você vai me cortar ali, né? Corta para mim Corta para mim Ele cortou lá mesmo, olha Esse é o 19, Yuri É o 19? É Olha, é o 19 E o Wagner? Pegou quantos, Wagner, já? Paulo te escapou, né? O negócio aqui é a média Então jogar e pegar Não gasta nem ração Joga e pega Não joga e pega Não, eu sou o único que não pegou nada Que eu não pesquei Olha só, rapaz Olha só que maravilha Aqui, está aqui Olha, brabo Olha aí Vem junto, ó Cascudinho Olha o Cascudinho Olha o Cascudinho Olha o Cascudinho Vem junto, ó Olha o Cascudinho Vem junto, ó Olha o Cascudinho Pegou ele aqui Olha lá Nossa, bichão Tá um pequeno, né? Não, é grande Opa, ele vai sozinho Ele vai sozinho É sozinho É sozinho Pegou? Eu sou pescador Pegou até de ti Opa, opa, opa Aê, galera Olha que linda Olha o carinhozinho É, está bravinho Tirar a fotinha do menino Filmar, né? Mais fácil, né? Aê, deixa ele acalmar um pouquinho Está bravo que eu peguei de novo Pesqueiro Itaúna Vem pra cá Que aqui tem peixe, viu? Vai aí Mais um Mais um aí Pessoal, agora acompanha aí O sorteio dos brindes Feito pelo Pesca BR No pesqueiro Itaúna, tá? Confere aí Ok, boa tarde, pessoal Vamos ao sorteio Dos brindes Está aqui Vamos começar O primeiro leva 3 gig 3 gig, ok? Tira o númerozinho Sem olhar Sem olhar Vamos lá Tira o número Número 20 Vai no pesqueiro Está pescando o número 20? Se estiver pescando Já ganhou 3 gig Já ganhou 3 gig Agora um conjunto de camarão Ok? Da TNT São 27 peças Acho que são isso 27 peças Vamos lá Tira o número 1 Vem pra cá vocês dois Aqui que é mais fácil Vamos ver se tem algum Felizado aqui Número 10 Aê, ganhou aqui Vem pegar aqui Vem pegar aqui pra gente Ok, o cartão fica contigo Parabéns Parabéns Valeu, campeão Vamos lá Agora um conjuntinho de chef Da TNT Camarão também Número 2 O cartão ganhou? Ganhou Estão felizado mesmo Deus me engano Decidei pegar aqui, rapaz Está acabando aqui Deixa eu pegar aqui Estão cheios de pesquisa Estão cheios de pesquisa De papel, meu irmão Os caras foram subornados Na entrada Está valente Olha o próximo Bom, o próximo conjunto da Barão Fornecido pelos nossos amigos Do Pesca e Família Ok? Que eles são patrocinados Pelos bairros Barão Tem cebadeira Tem bairro Lambaria Tem bairro luminoso Com bateria Ok? Tem anteninhas Tem miçanga E tem o adesivo Do Pesca e Família Número 1 Aqui é o cara Vem cá, campeão O cartão fica contigo Para você lembrar da gente Obrigadão Parabéns, tá? Tu me deu prejuízo Usado as boas Que você perdeu Qual é a camisa agora? Agora vamos Para a camisa do site Ela está silcada nas costas Para a pessoa Colocar Mandar silcar O próprio nome Ok? Essa é a oficial do site Volta um aí Número 17 Número 17 Ei, 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 ei Ha, 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 ha Eu só tinha um de cada um Deste aqui Um de cada um Deste aqui Deste aqui Deste aqui Gustavo, um de cada vez? De cada vez? Não vai Então, espera aí Vamos voltar para o Giga Que sabe que o Vinte foi embora Vamos lá Qual é a opção? Uma opção Trinta e dois Trinta e dois Aê Não vai ter Não vai ter uma navegação Não vai ter um cartazinho Deixa eu explicar uma coisa Vem cá Ele está com os cartões De todos os amigos Que continuam pescando Tá? Então, eu já vi Fui conversar O pessoal está pescando Um abraço, parceiro Valeu, obrigado Bom, duas diárias Cortesia Do pesqueiro Vamos lá Vamos lá Uma de cada um Vem cá, Gustavo Gustavo, chega aqui Gustavo Você que vai entregar Número 14 14? Aê Olha lá Sai o permão Eu falei que ele ia ganhar Pescador de varinha de bambu Vem cá, meu chefe Aê Te falei que você ganhava Ok Cartão frio Cartão frio Acabou para você lembrar da gente Que tem site Tem tudo aqui Então, vamos lá Mais uma Mais uma Mais uma De área aqui de pesca Do Itaúna Número 13 13 13 Tá aí Aí o número 13 De novo Na próxima vez Já pode utilizar a cortesia Ok Ok, na próxima vez Você utiliza a cortesia Beleza? Opa E agora é a caixa de risco Pessoal Não, nós vamos fazer o seguinte Eu vou distribuir mais duas camisetas Aí eu vou fazer o seguinte O ganhador me dá o nome, endereço, CEP, todos os dados Eu vou dar um vale camiseta Eu vou lá entregar na casa de vocês No prazo de 20 a 25 dias É uma camiseta especial É a nova que vai sair nossa Com o logo do Tucunaré Ok Então Esse aí é o primeiro Primeiro brinde Número 22 22 É o teu? É o meu brinde Eles estão pescando Claro bem Depois a gente anota o endereço Vamos lá voltar Você faz o O que vai lá no balcão O nome, endereço, CEP, o nome, endereço, CEP Esse aí eu vou te dar o vale Fala o vale no balcão O que ele envia pra você A última camiseta Vamos ver quem que vai ser o felizato Que tá todo mundo querendo Número 6 Ah, saiu ali Dá um berro quando for ganhar, gente Que a gente fica procurando a pessoa Não tá querendo ganhar? Só tá aquele pescal hoje Deixa o seu nome lá no balcão E eu vou te dar um vale Mostra ele aqui na hora, gente Já, já, ok? Pessoal Uma caixa de iscas Nelson Nakamura Kukunaré Completo, oito peças, ok? Sete peças? Ou oito peças? Vem da Salto Pesca, tá, gente? Ela vem da Salto Pesca Número 67 Saiu? Fica o cartão 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 Mostra ali na câmera Olha ali Olha ali Olha ali Tá chique Neles que eu vou ver, pessoal Mostra a raísca pra lá Pra câmera Aqui, ó Vem cá Vem cá com a gente aqui Vem cá Você que pegou o prêmio maior Fica aqui no meio com a gente Olha aí Olha só, é isso Como foi prometido Saíram todos os kits Próximo evento Mais prêmios pra vocês Obrigado Eu vou participar Valeu, gente Pega o pulsar, mãe Vem segurar aqui Que eu... Não é que você colocou antes, Fabio Vem segurar aqui Não Aquele é pesado pra ela pegar Ele é inocente, hein É, Fabio Não Aquele é pesado pra ela pegar Pegou na alçaí Tá vendo? Tá aqui Pra eu estar molhado Aqui eu fico com o pé na terra Quase que ele vai junto com ele Aí Primeiro Tá coricate aí? Não, né? Tem um aqui em cima da mesa Por quê? Coricate Olha que lindo que ele está! Olha, não é peninha, hein? Olha, Fábio! Olha, amor, que sadio! Olha que sadio! O que? Saiu? Ah, saiu quase, só saiu. A importância de estar sem... Sem a fisga. Finta de alicate. Francisco, mas já... Ah, já tinha! Saiu! Olha que lindo, Betis! Olha que bonito! Primeiro peixe do dia da equipe Pesca BR. O famoso... O mentor aqui do site Pesca BR. Beleza? Vamos soltar o bichinho. Vamos soltar o bichinho. Você prometeu que ele ia sair na filmagem fumando. Essa é a primeira coisa que você fez. Olha o exemplo que está criando. Nossa, eu gritei! Pode ser! Mais um do Fábio. Pesqueiro Itaúna. É grande, Fábio? É grande! Sortudo! Começou com tudo hoje na cevadeira. Pô, não dá tempo de montar material aqui nesse pesqueiro. Anteninha! Anteninha que você fez, né, Fábio? É só a Anteninha, né? Fabricação, meio do Fábio. Não, eu vou para o outro lado se precisar. Não acho que não precisa não, dá para trazer. Vai de lado lá no rival. TNT, Pesca BR Adventure e... Captura! Esportes! Que mais? Glico Snaps! Quem mais? Tem um blog de esportes que você esqueceu? Salto Pesca! Hein? Tem um blog de esportes que você esqueceu? Também tem o Pesca em Família. Está aí com a gente hoje. Vai ser a... Aí galera! Menos de meia hora. Dois peixes. Parece que esse aqui... Melhor que o primeiro. Ele vai fumar de novo. Perigoso está ali, hein, cara. Cuidado que... Tem ferro ali, hein. Não deixa ir para lá não, não deixa. Não deixa ir para lá. Baixa na água já esse passaguá. E o rabão? Põe na água já que é melhor, que aí ele me espanta. Não posso dar muita ponta de vaga. Agora, traz ele de cara. Traz ele de cara. Vai correr, vai correr, vai correr. Deixa ele... Deixa ele para lá, ó. Se ele for para lá, pede toalhinha. É... É, esse é bom, hein. Peixe bom. Aí, Chicão. Você só não falou seu... 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 Canal de vaga. Meu canal? Meu canal eu falo. Não tem problema, não. O canal vai aparecer no Pesca BR mesmo? Vai ter jeito? Vai sair lá? Qual é o nome, para não esquecer? Dicas de Pesca. Olha aí! Você perdeu o vizinho! Pega, pega, pega! Aê! 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 Tá muito, com muita água muito boa. Bem oxigenada. Pode ver pelo rabo dele, rabo sem cortes. Tá sem cortes os rabos também. Pega para ele ficar por cima. Não, acolha aqui, ó. Calma, calma. Calma. Cuidado aí a linha embaixo da mão dele, aê! 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 Levanta lá, vai lá perto do pai. Vai lá perto do pai. Pai e filho pescando. Pesca BR de vento, de TNT, captura. E sempre pesca em família, é o mais importante. Exatamente, é isso aí. Traga seu filho para a sua pescaria. Tira da rua, né? Vamos fazer subaquática seguindo me jogar na água, vamos lá. Devagar, hein filho, pelo amor de Deus. Nós estamos com duas luzes de fundo para pintado e caixar. Nós estamos com duas varas para pirarara. O fardo não é ser vadeira. O Rivaldo vai começar com a boia também agora. Porque os tambas estão começando a subir e subir feio. São oito horas da manhã. Já saíram dois. Um porte pequeno, um porte médio. Peixe muito sadio. Isso é sintoma que a água está muito bem cuidada. O pesqueiro é muito bom. Traga sua família. Local de respeito. De respeito. Ok? Vocês vão gostar. A equipe Pesca BR Adventure recomendo. É o nosso slogan. Meu e do Rivaldo. Simbora pescar galera. Vamos para brincadeira. Vamos puxar os peixes que eles estão aí. ... Os peixes. Vamos para brincar. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu vou te chamar aqui O que? Ela dobrou o fogo Cadê ele? Vamos lá? Vamos lá 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 Bom, beleza pessoal Dicas de pesca e pesca BR A gente está fazendo um evento aqui no pesqueiro Itaúna Muito peixe grande A gente agora vai falar um pouco de material Vamos falar sobre a TNT São esses camarões aqui de plástico Um derivado do plástico Muito macio Você encontra em vários tamanhos, várias cores E também você encontra com rattle É uma novidade aqui no Brasil São importadores A TNT Depois vai estar tudo aqui embaixo O site Tudo para você poder Comprar para você na sua loja Também vamos falar da carretilha Sumax que ele mandou para mim De a superfície Exatamente De a superfície Fantástica 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 Uma boa carga na carretilha Tanto que eu já usei a minha hoje Ela está aqui A minha não tem que montar Porque é tanto peixe que não dá tempo nem de montar Mas a dele está montada aqui Perfeita Está Bem calibrada Bem direitinho Arremessa muito longe Um equilíbrio perfeito aqui Está testando para tamba Contra, essa daqui é para tamba Estou fazendo tamba no fundo É isso aí Mas é uma linha que 0,20 Ela tem 35 libras de resistência É isso aí E eu estou trabalhando com uma 0,25 Que ela tem 40 libras de resistência A gente pegou medidas diferentes exatamente para isso Para testar potência, arremesso e qualidade do produto Produto nota 10 está aprovado A gente recomenda É isso aí Pode procurar no seu lojista Se não tiver Procura pelo site www.tnt.com.br Ou www.superfishing.com.br Fala com o Rafael ou com o Kátia Adquira e tem na sua loja Ok TNT Valeu Um abraço pessoal Bora Caio Puxar o peixe para o peixe de Itaú Grande Boia só na superfície É Vixe Vixe É bruto hein É bruto hein É bruto hein É bruto O Teu cortou a minha linha duas vezes Cortou? Minha cortou uma vez também Cortou a minha Aí eu mudei para um flúor de 40 Vamos ver se você vai segurar agora Eu fiz uma 0,40 também Agora? Não Eu estou só com um 0,40 Ah Boa Vai de novo Vai embora Toma a linha O peixe daqui é forte É muito forte Bem sadio né Bem sadio mesmo Não chuto acho que uns 18 nele mais ou menos Mostra a linha correndo aí Eita Nós hein É bruto não né É bruto É bruto nada Só nada na superfície Maravilha Você botou quanto de chicotinho? Um metro e meio Um metro e meio Um metro e meio Um metro e meio Uma goiabinha pequena Ah tu botou a goiaba? Goiaba Ah legal pô Dica boa pessoal aí também Goiaba eu passei ali na frente Eu vi as goiabas Não dá Não ficou 5 minutos Nada Nossa senhora Aqui tá caindo umas ali também No pessoal ali Ali é melhor Que eu peguei direto da 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 árvore Que ela tem um pouquinho mais verde Aí ela fica melhor pra Ah legal Não botou inteira? Inteira Ah Bebarei Ânguixo pra eu botar uma goiaba dessa na boca hein Ó assim ó Olha Uma goiaba galera A dica aí do Caio Me deu de 2 a 0 agora Quase que eu vi você indo pra água aí Não ia ter que pegar ou pegar o peixe ou pegar você Olha a nozadeira, o dorsal dele cara Coisa mais linda É com medo Tem entrega Tem entrega Tem entrega Tem entrega E agora que ela pegou É bruto hein Meu Deus do céu Ajuda o pai Eita Noz bichão Não Não Vem com final de pau E tudo aqui Tem elicante? Tem Pega o meu aqui que eu quero mostrar do amigo meu Então vai Deixa eu mostrar o do meu amigo aqui Mostra aqui ó Chico Filma aqui ó Trabalho do nosso amigo O Royal Pesca O Royal Pesca Fábio Para mostrar para ele aí, nós estamos tirando com o alicate, toma aqui o fileteiro, você que toma conta. Nós só vamos pesar depois. Já passou no texto. Pegou um bichão, hein? Um zolzinho sem fisga. Isso aí eu estou aprendendo, pessoal. Um zol sem farpa, tá? Tira as farpas para não machucar o peixe. Ok? Daquele jeito que eu te falei, acalmando. Isso, querido. Que lambaria aí, rapaz. Tira foto. Cuidado que ele vai querer ir para a água, hein? Assim está legal. Aí, maravilha. Lindo, lindo, lindo. Valeu, cara. Vamos lá para a soltura. Não vai pesar? Quer pesar? Trouxe ela. Trouxe ela. Ah, ele vai pesar. Deixa pesar. É bom já tacar água. Depois a gente pesa o passar, agora para ver. Quanto que deu. Só pesar a pessoa e ele já vai voltar para a água. Acho que ele vai dar uns 12 mil, pelo menos. Deixa eu pegar meu alicate. A gente põe no alicate. Ah, é. Boa, Bruno. Perdão. Não tem nada. Isso aí ele não é aquele bagunçado, não. Ele está emocionado mesmo. Pode ficar sossegado. Isso não é entraba. Hum, ele é mais. Senta pegando a corda. Pega pela corda, não vai arrebentar não. Vamos lá? Vai. Força. Foi. Foi. Ok, vamos registrando. Está fora. Aqui. Deu 18 e... 18 e meio. 18 e meio. Nós agora vamos descontar o pessoal. Vou passar a guarda dele aqui. Vou terminar, cara. Chico, vai para cá, viu? Chico. Eu estou indo. Vou mirar para poder pegar, senão vai sair mais toda torta aí. Vamos tirar o bicho. Vai lá, meu querido. Eu ia pegar a GoPro. A GoPro ficou do lado de lá. Dá um beijinho no ele e manda eu chamar a GoPro. Pessoal, olha a força desses peixes. Vamos ver quanto tem esse passaguai. Eu chuto uns 5, 6 quilos, mais ou menos. 5 quilos e 200 grãos. Esse peixe tem 13 quilos. Belo tempo, parabéns. Pessoal, a gente não resistiu. Entrou no pesqueiro. A gente já tinha gravado o que tinha que gravar. Chegamos no final e falamos, vamos pescar, gente. Pegamos, fomos lá para um laguinho lá separado. Onde a mulherada estava também se divertindo. A gente aproveitou e foi lá dar uma pescadinha. Dá uma olhada aí o que aconteceu. Muito bom a pescaria. Mais um. A Paula pegou mais um. Mais um no pesqueiro Itaúna. Tira, Paula. Tira dali. Deixa ele para lá. Se ele quiser correr, deixa. Deixa ele correr. Não precisa ficar puxando. Isso. Vai. Deixa ele correr. Só não folga a linha. Aê. Está aqui na frente. É jogar e pegar. Aê. Calma. Calma. Deixa ele correr. Deixa ele ir. Deixa ele ir embora. Aê. Tentar pegar aqui e filmar ao mesmo tempo. Vamos ver. Calma. Não tem pressa. Não se afoba. Não se afoba. Chega e subiu o pé. Ele já viu o passaguá. Ele já viu o passaguá. Cuidado com a pedra. O cara faz tudo ao mesmo tempo. Aê, Carlos. É para tu, hein. Peguei. É o terceiro já. E o suor escorrendo. Aê, anjolozinho sem fisga. Vai pegar? Pega lá e solta ele, então. Vamos lá. Quer que eu tire? Levanta aqui. Vou dar pausa aqui para tu tirar. Pode ir agora. Ah, bebejão. Que querem, meu filho? Pegou? Não. Pegou. Foi embora. Valeu, valeu, mano. Agora sim. Para fazer uma brincadeira agora, né? Dá até para forçar aí quem pega mais. Aê, meu peixe. Olha o pesquisador. Itaúna. Pesqueira Itaúna. Equipe feminina pesca BR Adventure. Isso. Faz o fogão, mulher. Vem pegar a panela aqui, ó. Boa, você tirou. Não dá. Olha, vocês acabaram, você me avisa, né? Uhum. Pegar o passeio. Eee. Solta ele ou não? Pode soltar. Ah, até aqui sim. Aê, Rivaldo. Gostoso, né? Não, olha. Que isso. O dia inteiro, não pegando nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Tô, Dixão. Pensa mesmo. E aí, Dixão. Tô fazendo nada. Pegar uns pichos lá para dar uns pichos lá para nos fazer um chucuno, hein? Peraí, eu vou te filmar aí. Solta aí, solta lá. Ah, pega lá. Faz uma pose aqui, ó. Aê, mulherada. Nós pega. Não demora, mas pega. Isso. Solta ele. Aê, Rivaldo. Solta, Deus. Aqui. Ah, entendeu. Aê, Rivaldo. Peixe na linha. Ai, que lindo. Tá bonito também, ó. Aê, Rivaldo. Panelinha. 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 Dá uma frigideira já, né? Vamos lá, amor. Cadê a sua? Ela não veio para cá? Já tem vindo e foi dormir? Foi dormir de novo? Foi. Falei que nós ia pegar. Esse é o passo, sem fisga. Machuca o peixe. Esquerita, UNA. Aê, Rê. Pacu. Lindo, 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 lindo. Bicho forte, ó. Nada a ver. Limpinha, bonitinha. Rede aqui. Não estraga o bicho. É pago. Devagarinho, vai. Vai, vai, vai. Aê. Vou liberar o muro já. Ó o dublê aqui no pesquisa. Ele tá uro, né? Veio de pacu. Vou pegar o primeiro. Ó o rio, ó. Vai, vai. Vai dar comida pro peixe? Não é isso não. Ah, se der comida, ele não vai chegar aqui. Tá. Olha lá, depois você compra uma marxivada, tá? Dá um beijão, ó. Passa ele. Passa ele. Passa pra lá, ó. Aí, ó. Só a minha que ele pega. Vai. Aê, lindão. Passa ele. Tá bom. Aê. Oi. Maravilha. Tá aqui. Um toque, um beijo. Um beijo. O peixe é da Dona Ivete. Chicão tá ajudando. Passa a guata aqui. Passa a guata, passa a guata, tá, viu? Ajuda ele lá. Põe na água já que é melhor. Tem pé de apacaramba no começo aí, viu? Cansa mais, Chico. Cansa mais, Chico. Eita, bichão. Não, deixa eu vir mais. Só a unha. Aê, tá no passaguá. Tá no passaguá e peixe. Peixe que ele tá unha, o peixe da Dona Ivete. Pode soltar? Então solta você, Foda. Não quer? Fala, tá na salminha. Pronto. Ah, eu não sei o que tá aqui. Fugiu, não tem que afundar, mano. Mais do que afundou? É impossível. Aê, bosta lá, Ivete. Vamos soltar ele. Vamos lá. Mais um da mulherada. Pra tirar? Agora sim, olha. Equipe mulher. Uma pesca e a outra tira, vai. Acabando a luz, gente. Meu Deus do céu, e tem peixe. Calma, calma, calma. Põe na água, Ivete. Põe na água, Ivete. Traz pra ela aqui no passaguá. Vai mirando, ó. Olha a pedra, olha a pedra, olha a pedra, olha a pedra. Aí, aí passou. Baixa, baixa, baixa. Baixa, baixa, baixa mais. Deixa abaixar, disso. E briga, pegou, pegou, pegou. Tá no passaguá. Tá no passaguá. O pequenininho, ô, minha panelinha. Calma, 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 calma. Bem fisgado, isso aqui não ia sair não, hein. Aê, todo seu agora. Pode soltar. Tem a outra foto? Tem. Tem outra foto? Vamos soltar agora. Espera mais um pouquinho. Solta mais pra cá, ó. Espera aí, não solta ainda não. Ô, soltou tão rápido que nem nem o tempo de pegar. É isso aí. Reage. Aê, rápido, rápido. Calma, levanta a vaga. Isso, levanta. Isso, assim, assim. Isso, levanta. Deixa que ele vai correr de novo. Vai correr de novo, não tem problema. Isso, controla o bicho. Cara, acabando a luz e mais peixe, olha. Nossa, sabe? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tá rolando aí. Enrola, enrola. Deixa eu brigar. Ele vai escapar. Levanta, levanta mais. Vem pra frente, vem pra frente do barranco. Aê, peixão. Tá fundo ainda. É, pode vir, pode trabalhar. Aê, ele tá aqui voltando com a carretilha, ela tá soltando sozinha. Tá no peixe, ele tem que levar. Ele tem força. Não é fora a linha. É a pele da carne. Aí, fala. Sai em cima. Pega ele. Tá no peixe, no passaguá. Aê, agora fala. Pegou o peixe, fala. Reage, mulherada. Peguei minha panela aqui, ó. Como? Bicho, briga. Minha panelinha. Ó, ficou até vermelha. Maravilha. Maravilha. Depois tirava a mão do meu lado. Ai, mas eu vi. Ih, só que bonito o peixe. Cuidado de calar o cabelo. E escorrega mesmo. Aê. Não, pega. Você vai tirar foto. Aí você merece. Vai lá, vai lá. Vai, vai. Não, morre, morre. Vem morre, pode morrer. Aê, dá. Essa foi boa. Essa foi, hein. Bom, gente. Só tenho a agradecer novamente a todo mundo aí que está assistindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, dando seu like, comentando, deixando sua dica. Olha, a única coisa que eu posso dizer para vocês é obrigado, tá? E se puder visitar esse pesqueiro, vocês não vão se arrepender. É muito peixe grande, cara. Muito peixe grande. Vai equipado com equipamento pesado, porque linha fina lá não tem comparação. E vara curta também não tem jeito, tá? Vara de porte pequeno lá, de libragem, abaixo dos seus 60 libras lá, é difícil tirar um peixe, tá? Então, fica aí o nosso abraço aí a todo mundo e muito obrigado a todos. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.